Fala galera, TV Gamers área, eu sou o Luizra, para vocês, mais um vídeo para o canal, e hoje galera, mais um vídeo, mais uma corrida dos inscritos, que rolou ontem na sexta-feira, toda sexta-feira, está rolando coisas dos inscritos, por enquanto, somente no Playstation 4, eu sempre passo a lista nas comunidades, é sempre um dia antes, pelo menos eu já passo a lista, e aí quem quiser participar, é só colocar o nome ali na lista, mas mano, colocar o nome não garante que você vá participar, porque temos ali os membros do canal, eles têm prioridade, então se tiverem 20 membros do canal, que quiserem participar, os 20 vão participar, e aí quem for colocando ali, vai entrando em uma lista de espera, tá? Ontem na sexta, enchemos muito rápido ali o lobby, então mano, muito legal isso, podemos, com o apoio de vocês, claro, com vocês comparecendo, podemos, quem sabe, até fazer mais dias da semana, tá? Por enquanto, somente na sexta, e já na semana que vem, eu já devo começar no Xbox One, então, preciso saber se vocês querem ou não, né? Claro, diga nos comentários, e eu vou fazer, eu vou passar a lista do Xbox One, talvez na quarta, talvez na quarta já passe, para saber se vamos ter gente ou não o suficiente, tá? Então você que joga no Xbox One e quiser correr, mano, fique ligado nas comunidades do canal, beleza? Bom, fique aí então, mano, com a corrida de ontem, né? Eu sempre faço a corrida e sempre trago aqui para o canal depois, então, mais uma chance de você também aparecer aqui no canal, já que o vencedor, ali eu sempre falo, sempre mostra, e é isso, cara, eu ficando por aqui, então, a outra coisa, tiveram aí algumas, alguns bugs, alguns acidentes engraçados, quem tiver esse tipo de coisa, me mandem, tá? No Instagram, no Twitter, up para o YouTube, mas não importa a forma que for, me mande que você tenha a oportunidade de aparecer no primeiro vídeo da série, que eu vou iniciar no canal, tá? Então, claro que eu conto muito com a ajuda de vocês, e os primeiros que mandarem aí vão ser, vão ser os destaques aí do vídeo, e mais para frente, né, tudo certo, vou também sortear prêmios para essa galera aí que manda os melhores bugs, os melhores acidentes, beleza? Bom, galera, então é isso, mano, fique aí com o vídeo, tamo junto e até mais! Vai ter 25% ainda hoje? Não sei, Gustavo, se pá, vai, mano, vamos ver, se a galera ficar aí, e eu tiver com a vontade legal, nós faz, mano, que cansa, precisa ficar uma da embaçada, mano, Bom, vamos, não vamos, é, mexer na estratégia, vou manter assim mesmo, combustível 38, pode colocar 38 fechado, aqui tá de boa, mano, bora lá para a corrida, Fortaleza Série A 2019, é, mano, Poxa, amanhã vai ser legal, hein, a Série B, amanhã vai ser legal, amanhã tem Ponte, não vou lembrar de cabeça, mas é Ponte Havaí, se eu não me engano, e aí tem outro jogo do Londrina, com não sei quem, mano, mas é um, é uma rodada animal, vai ser bem da hora, mano, todos os jogos das 5 horas, amanhã, Série B, vamos lá, agora é modo concentrado, mano, vamos embora, tem que largar bem, o que é difícil aqui no Canadá, muito obrigado a quem acabou de seguir aí o canal, foi, hum, mano, mas aí o cara já, nossa, mas a galera aqui, vamos, Flávio, ah, mas já jogaram para o lado ali, tentaram me tirar da corrida, segurei, lado a lado, aí é de boa, aí é de boa, saiu um cara ali na frente, na minha frente saiu o cara, tem um doido ali o Paz, olha o Paz, olha o Paz, o Paz é meio maluco, hein, mano, piloto também, mas é meio doido, é, eu vi, né, mano, veio um doido, nossa, saiu bastante, porque veio um maluco ali, colocou do lado e bateu, eu vi ele jogando para o lado do carro, eu vi que foi na maldade, eu vou pegar e ver quem foi, mano, mas eu vi que foi na maldade total, bom, as amarelas não é o fim do mundo, mas, uma pista como o Canadá dá uma complicada, ai, uma batidinha a mais agora, ó, isso que o dano está reduzido, hein, mano, ainda bem que está reduzido, senão já não tinha mais bico ali, nossa, mas está influenciando muito o meu bico, mal aí, Ed, foi mal, irmão, foi de propósito, nossa, velho, tem um louco ali que veio a milhão, que ele passou por cima ali, não, ó, o sorteio, quem está perguntando o sorteio do, ah, mano, mas está freando muito o Ed, o sorteio do Fórmula 1 vai ser amanhã, vai começar amanhã, vamos ser por etapas, mano, o Ed está doidão ali, hein, o meu problema é aerodinâmico o meu problema aqui, mano, que largada é essa, vocês foram uns loucos ali, velho, vou começar a notar os nomes, hein, mano, sério, está enchendo o lobby, tem muita gente querendo jogar, tem muita gente querendo entrar que não entrou, ó, quem eu vê que está zoando aí, ó, me mandem, me mandem, mandem vídeo, gravem aí que é, começar a tomar atitudes aí, mano, quem a gente quer fazer o bagulho para se divertir e às vezes os caras vêm para zoar, posso estar errado? Posso, o cara não pode, não tem de propósito acima de mim, mas eu senti ele jogando o carro, vai ser mídia digital, tá, Playstation 4 e Xbox One e talvez PC, esse é muito complicado, mano, até para sortear, até para ter que ir para sortear, quem é novo é a própria Coldmaster dessa vez, foram eles lá mesmo, lá, 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 lá das Inglaterras, que o jogo recebo, mas é da PR aqui no Brasil, né, quando recebo lançamento, essas coisas, agora não, agora foi o pessoal da própria Coldmaster, ou seja, é legal saber que eles sabem que a gente existe aqui, né, a gente faz um trabalho no Brasil, isso é legal, claro, eu devo tudo também a vocês que estão aí, eu já pedi o like, mas não tem como deixar o like, o Twitch, faz like aí no YouTube, mano, o Twitch é só grana, manda uma grana aí, manda um donation aí, manda um bit, uns coins, bits, não sei os nomes ainda, o Ed, eu vou ter que atacar logo menos, você sabe, né, se vocês estiverem ouvindo, pô, mas você tá freando, forte ali, hein, cara, isso aí, Daniel, obrigado, mano, anota esses caras aí, tô freando antes, porque eu tô com medo do Ed, beleza, Jeff, vamos começar a dar uma controlada aqui, ó, bom, largamos ali em 11º, estamos aqui em 5º lugar, nada é boa, eu tô com medo do Ed, tô com casa zoada também, parece que amarelinho não dificulta tanto, o quê? é, louco, destrói o carro, RS, vamos usar um pouquinho aqui nessa reta, tô com aviso, acho que não, né, deixar um pouco pra, olivar, olivar, ah, olivado bateu em mim, bom saber, bom saber, bom saber, ué, cadê o, cadê o, cadê a punição? eu tô, mano, eu tô quase zoado, eu queria ir pra cima, mas, com asa zoado, o poder de reação ali é, é minúsculo, eu tô perdendo tempo aqui, velho, isso eu coloco o dano reduzido, tá ligado, porque se tiver algum babacão que quer zoar, não sei se é o caso, como eu já disse, mas aí não, tipo, não estraga com ele imediatamente, né, boa, safe, olha quem apareceu, mano, olha quem apareceu, palmas para o safety car, ele está de volta, ele está de volta, o safety car, mano, caraca, eu fiquei mais feliz no safety car, do que no meu aniversário, velho, aí, safety car, eu até olhei ali, freguei o olho para ver se ele era virtual, não é o safety car, é ele mesmo, mano, caraca, eu quero ver ele, velho, eu quero ver ele, foi bom, foi bom o safety car, não, foi uma bosta, foi um lixo, porque estamos com uma boa diferença ali para a galera de trás, então eu ia entrar, mas eu não vou, porque eu vou pensar na estratégia, mas não vou, cabeçudão para cima, deixa eu ver, a minha estratégia é parar na volta 20, eu não vou parar na volta 5, jamais, galera, não tem como, mano, não tem como, não tem, é impossível, parar, nem, não tem nem como voltar com o pneu branco, mano, então eu vou ficar muito lento, eu vou botar a corrida inteira, mas, vou ficar lento, então eu vou manter a estratégia, trocar, não, não vou entrar no box só para trocar, velho, dá para levar, dá para levar, dá para levar, cuidado com o elevado, cuidado, estou preocupado com o Ed aqui, bom, botei tudo no econômico ali, né, show, não tem aquela diferença de estrada, galera, para não, não bater no amiguinho, de bater no amiguinho, quem se ferra é você, opa, não é o amiguinho, o libato, o libato é ótimo, que dia foi a live no Xbox, por que está bloqueando esses comentários, não consigo permitir agora, peraí, peraí, ô Jeff, permite os comentários, dá para ver a tweet também, bom, primeiro lugar é Flávio, segundo o Ed, estamos aqui em terceiro lugar, mas vamos tomar pressão ali, olha o safety car, mano, que saudades que eu estava, mano, quanto tempo fazia que a gente não viu o safety car, tentando puxar aqui na minha mente, foi lá no começo da primeira temporada, faz muito tempo, ô, deixou o anúncio aí, mano, quem está xingando o anúncio aí, que porra é essa, fica atrás de Ed, é, no modo caída tem que aparecer também, exatamente, eu acho que teve uma galera falando que no Xbox One, sempre apareceu, nunca deixou de aparecer, eu vou baixar, eu vou baixar, estou com o código do One aqui, uma mais, eu vou baixar, anúncio do Twitch Prime, está certo, tem que ter anúncio mesmo, está vendo a live de graça, agora que eu não ganho nada com isso, espero ganhar um dia aqui no Twitch, acho que ele vai embora agora, será, eu aguardo de abrir um lugar aí, talvez a gente faça mais uma, 25%, talvez, bom, quem vai controlar ali o Flávio, eu nunca sei relargar, o que é que eu vou saber agora, ai, essa curva vai dar ruim, mas vai dar ruim, sem ultrapassagens, ai, nossa mano, ele freia muito, vai ter que devolver a posição, vai não, ele freia muito em cima, é muito, caraca, eu tive que desviar, se não ia bater, foi péssimo o Safety Car, nem precisa falar isso, ah, foi péssima a relargada, porque eu tive que desviar, para não bater, foi péssimo, 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 é, pelo menos ele apareceu, fiquei feliz que ele tenha aparecido, isso aí, se ataquem, se ataquem, batam no Muro dos Campeões, olha o Hulk no Praga, para os caras, agora para ele, você abre, né Ed? Nossa, caraca, Muro dos Campeões, eu vi que não foi culpa dele, mas não tinha o que eu fazer ali, não tinha o que eu pudesse fazer ali, mano, agora eu vou ter que pensar, numa estratégia diferente, gente, agora eu não vou conseguir com essa, sem asa, sem asa esquerda, não dá, ai, que merda, hein, Coldmaster, que merda, Coldmaster, Coldmaster, agora que somos amigos, ouvem, me ouçam, por favor, ouçam a comunidade, mano, arruma essa merda, porra, desde 2017, tem essa merda, esse bug, mano, me mandaram vários vídeos, eu vou começar a publicar essas merdas, galera, que tiver essas merda, pode mandar, mano, manda esses bugs, aí que eu vou começar a publicar tudo, mano, fazer uma série, bugs, vai dar 300 mil visualizações por vídeo, a Corimato vai começar a arrumar essas bostas, mano, porra, é, uma galera se fodeu, mandaram uns vídeos nessa curva, você bate, não nada, eu nem pensei em estratégia, eu vou levar, mano, eu vou levar, não estou com a cabeça para pensar em estratégia, estou com a cabeça para xingar, não está punindo ali, está com o bug também? Eu nem vi o bug, volta aí, velho, ah, Jeff, deixa o saco, mano, eu vou tentar levar mais um pouquinho aqui, é difícil, tem que parar, e aí, eu faço o que, galera, eu troco para quê? Nossa, não temos muita coisa também, né, não temos muita coisa para fazer também, se eu parar agora, acabou a corrida, velho, não vou poder, não tenho Maceu, tenho só Ultramaceu, o mais duro que eu tenho é Ultramaceu, ai, mano, difícil, hein, eu não vou parar, eu vou levar, eu vou levar, esses dois vão me ultrapassar, mas eu vou tentar levar, está difícil, tá, mano, está impossível, tá ligado? Nossa Senhora, eu sabia que ia dar ruim, eu sabia que ia dar ruim, mano, quando eu vi o cara fazendo isso na curva, passando reto ali, eu falei, ah, não tem como, não tem como o cara frear, vai ter como o cara frear antes ali, sabia? E eu até parei o carro, mano, cara, esses caras estão muito loucos, mano, mas eu acho que foi agora, foi no bice, foi no bice do cara, não foi na maldade eu achei, não, ele tentou retardar ali o freio, e foi embora, mano, cadê a porra do safety car agora, mano, não sei nem porque ele entrou, queria saber, viu, foi alguém da live aí, nos comentários, foi por causa sua que o safety car entrou, bom, eu acabo perdendo mais tempo, porque eu preciso retardar mais nas curvas, eu preciso, mas, vamos levando, mano, vamos levando, melhor do que, para três vezes, teria como, tá ligado? Geralmente é assim que acontece, o mundo dos campeões ali, seita colado, já bate o bagulho, o maluco, pois, estávamos mó de boa ali, né, foda, tá ruim não, viu, Jeff, tá ruim não, conheço incluído, não foi aquele que te comeu atrás do armário? Você me contou ontem, eu de olho no chat, mano, tenho dois olhos, acelera, carniça, acelera, que está vindo os loucos para cima, volta doze, não vou parar, foda-se, vai, colocar o ultramacinho aqui, coisa eu paro de novo depois, e, pior que eu fiz macuma para os caras, mas foi depois ou antes que eu fiz a macuma, que eu bati, aqui é manual, tá saindo, tá bom, já troca esse bico aí, claro, óbvio, ô tiozão, demorou para apertar esse parafuso aí, mano, caralho, pode falar para eu ver um tweet, pode, né, bateu, botei, voltou com as forças, voltou com as forças, mano, voltamos aqui em décimo segundo lugar, o Ed aí, salve Ed, segura, pneu frio, segura esse pneu frio aí, mano, para cima do Corinthians aqui, hum, pensei que daria, foi mal, foi mal, foi mal, foi sem querer, foi sem querer, não foi na maldade, eu pensei que daria para eu passar ali, não deu, acontece, uma corrida dessas, acontece isso, tá, não usou nada, boa, cara, vocês achavam que dava também? eu achei que dava, mano, eu achei que dava, mas não usou o carro, tá, quando eu bato atrás do carro, não usou, só quem bate na, na verdade, quem bate atrás, é que usou o carro, né, se alguém bater atrás de mim agora, não vai acontecer nada com o meu carro, bom, combustível 3 está saindo aqui já, né, meteu 2, aí não teve como, né, não teve como não me punir, o Ed está com o super macio, então ele vai dar uma segurada na galera ali atrás, isso é bom, se alguém bater atrás do meu carro, não aguenta, acontece nada, mano, zerado, como se estivesse acostumado, tá ligado, não, principalmente alguém ficar batendo, mano, geralmente é de lado, as costas ali, porque esse ferro cara ali atrás, né, então adianta, bandeira amarela, bando verde de novo, são 3 carros juntíssimos ali, alguém perguntou de estratégia, não tem estratégia, eu parei, porque não estava mais aguentando segurar o carro, velho, na estratégia, talvez seja 3 paradas, talvez, e aí eu volto com o hiper macio, né, se eu for parar mais uma vez, Lucas Hulk ali na frente, e aí eu vou economizar para ir chutado nessa reta, e aí, mano, Lucas Hulk, se você estiver na live aí, você está bugado, tio, a parola ali, tem dois Lucas, nossa, tem o Lucas Hulk e o Lucas Edu, aí vocês bugam mesmo, né, mano, ô, segura esse carro, mano, eu quis imitar ele, tem mais um bugado ali na frente, parece, opa, segura aí, segura aí que eu não quero me ferrar não, mano, na moral, na moral, me ferrei já bastante hoje, nossa, onde o cara está, mano, meu Deus, está acontecendo, o que está acontecendo, code master, por favor, minha fala, nossa senhora, o que está rolando, mano, nossa, tem um cara que passou, voando, que é isso, mano, o que está acontecendo, velho, que doido, mano, passou um cara voando ali, ai, caralho, mano, que doido, que está esse jogo, por favor, me mandem bugs, mano, eu quero muito fazer isso com uma série, ah, isso com uma série, mano, bugs, vai ser muito engraçado, velho, tem uns bugs que acontecem, são inafi, não, são inexplicáveis, inexplicáveis, falou, code master, começar a dar prêmio, tá ligado, para o bug, o maior bug de todos, vamos ver, começar a receber os vídeos, ai, cuidado com os maiores doidão, hein, ele, eu divido com ele a cura, você viu que eu dividi, mas, já saindo, né, dividi, não querendo dividir, agora com o DRS, ainda mais que você pegou o greminho ali, boa, mano, tá bom, Jeff, tá bom, Jeff, eu já sei, tá bom, eu já sei, lembrando que o desempenho é igual, tá, McLaren, Salber, são todas iguais, não briga com o Jeff, tem uma galera que gosta do Jeff, apoia o Jeff, né, vamos Jeff, odeio Jeff, usar aqui com responsabilidades, como o Senhor 3, usar aqui com responsabilidades, como o Senhor 3, Boa noite, Itália, beleza, beleza, mano, a mensagem, a mensagem, não vai dar pra ver, Eu já liberei também lá os membros no canal do Youtube e eu vou fazer similar aqui no Tweet, tá? Então lá vão ter, vai ter grupo no Whatsapp, no Discord, sorteios, se não me engano são 5 parceiros, membros na verdade, 5 ou 6, eu abri acho que antes de ontem, então mano, eu vou fazer o primeiro sorteio e vai ser entre esses 6, tá ligado? Não sei ainda o que eu vou sortear, ainda estou vendo, mas a chance deles é enorme de ganhar. Então todo mês vai ter um sorteio exclusivo ali para os membros do canal, segundo aviso, ficar de olho agora ligado para não ter mais avisos. Viu como o ventiladorzinho ali deu certo do Playstation 4? Opa, virtual safety car, isso é bem na hora ali mano, como eu faço para participar do grupo do Whatsapp, então por enquanto somente para os membros do canal lá no Youtube, tá? Tem lá no Youtube um botão escrito membros, você pode entrar no clube lá no canal e vai ter acesso ao Whatsapp. Bom, bora aguardar aí quem saiu do safety car, e aí também quem for membro do canal tem acesso exclusivo, exclusivo e primeiro né, então sempre vou pegar primeiro os membros do canal, colocar aqui, eles sempre vão estar aqui na corrida, sempre que eles quiserem correr aqui, é claro né. Olha o galera saindo do box, eu vou pensar, vou pensar se eu vou parar Jeff. Consego levar, será até o final com esses pneus? Muito difícil né. Se for parar eu vou parar bem depois, então eu vou de hiper macio. Acompanho de equipe no box, está vindo ali o passe com os pneus novos né, o passe já é rápido com pneu novo então. Ah, o líder abriu, abriu bem hein mano. Não passou sufocos também né. Hum, olha o aviso aí, a punição na verdade. A diferença com o carro da frente é de 4,1 segundos. Ah, só você colocar na reta ali que já era, você ultrapassa. Nossa, mas eu estou... Mas eu estou também com aquela curva né mano. Ué, eu segurei para ele passar mano, eu ia pegar o vácuo dele ali atrás. Porque está com pneu mais novos né mano. Não adianta muito ficar se matando ali. De novo mano, caraca. E o pneu indo para o saco já. Nossa, voou um pedacinho de alguma coisa dele ali, do carro dele. É, já começou Jeff. Já começou irmão, Tausso. Queria levar pelo menos até a volta 25 ali, pelo menos. Essa curva está muito difícil de fazer. Aqui são 9 horas, ah, é hora de verão né mano. Nossa, mais um. Vocês viram o bico ali? É de uma força índia. Vamos ver se vai ter forcinha no box. Bandeira amarela. Falei que é a força índia. Muito obrigado para quem seguiu aí o canal mano. Já dou uma olhada. Mais um acidente. Segurei agora hein. Vamos acionar o RS e gastar um pouco de acidente. É viu? As vezes o Jeff fala uma coisa, coisas boas. Está tão concentrado em segurar o carro. O pneu aqui. Mais um aqui. Porque tá com o BG. A diferença na frente é de 1,3,8 segundos. A diferença na frente é de 1,3,8 segundos. Bom, lá à frente ele é um retardatário Vem da Jeff Segura, mano, segura Por que estou tomando bandeira amarela? É bandeira azul, mano Continuo tomando bandeira azul Entra no box nesta volta e lembre-se do limite de velocidade A menor comissão se ele for excedido Vem, esse disco se aproxima Parar, né, galera? Ou vou mais uma? Dá pra levar mais uma, hein? Não, acho que lá atrás está rolando briga ou não Dá uma lá É briga com retardatário, então É, olha, aquela batida lá comprometeu totalmente nossa corrida, né? Uma batida que não foi nossa culpa, o carro Teve aquele burro, o carro bateu e bateu atrás Tive tempo pra virar ali, pra tirar o carro Tá, vou parar agora porque está bem complicado já O que rolou aí, mano? Manda o PH Manda o vídeo pra mim, mano Ative, tu viu a reforma que está tendo nos boxes dessa pista? Não, mano Vamos, 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 vamos Consegue voltar em sétimo, será? Acho que não, hein? Vamos encontrar a briga ali Ah, agora até o final, já Sem ideia Boa, voltamos aqui em sétimo E agora com os pneus mais rápidos, né? Mais como a mais uma punição Ai, caceta, eu tinha esquecido Pneu frio, mano Bom, espero que mais gente tenha punição também Geralmente sim, né? Geralmente no Canadá aqui, ainda mais que no Canadá Ah, voltamos próximo ainda ali Mais ombro, a conta Foi só aviso agora Uma saídinha ali É, nossa asa está Não está top, né? Está totalmente boa As esquerdas ali estão meio zoadas Pouca coisa, né? Mas acaba influenciando um pouco Mais uma vez Vamos colecionar aviso agora, mano Vamos embora Vamos colecionar aviso Pior que parece que no começo, velho Eu estava dando menos aviso, né? Escamboa de dar aviso Bom, aí na frente é retardatário, eu acho O carro à frente estava 8, 10 segundos Tem que ter abatido, tem que ter acontecido alguma coisa Foi 2 só? A gente tinha tido 3 segundos já 3, 6, 9 na verdade 3 avisos Deu ruim aonde? Deu ruim aonde? Ali atrás, ó O bicho pegando ali atrás Eu acho que eu estou com 9 segundos Também 3 O passo pegou quanto? Isso é quanto você tomou de punição? Bati o olho ali, eu dei uma olhada 18 segundos, mano Caralho Não posso falar nada Também que daqui a pouco eu estou aí, velho Foda, velho Essa pista é embaçada É tipo aquele gol que não sai Quando sai para a porteira Aqui é igual, velho Punição não sai, não sai Quando sai Já era Ó, diminuímos Diminuímos Caraca, não vou conseguir falar diminuímos Diminuímos um pouco ali para o John John Há dois meses sem jogar Bateu, Flávio Colou Galera que fala Mano, você já conhece a pista Você já jogou Joga isso aí em mil e anos já Mano, é treino, é treino, velho É complicado Um tempinho sem jogar já zou mesmo Há dois meses, né Tá segurada? Bom, tem mais um retardatário na frente Pega um carro branco Pelo lá, os comentários agora Quase que eu meto o carro no muro, mano Tentando tirar a diferença um pouco Para o carro de trás Por causa das punições, né, mano? Tô querendo dar a virada ali, né? Ó, na frente Ainda não, é o outro retardatário na frente Ah, Jeff, tá tirando, né, mano? Você me deu essa informação Chuva em 10, 15 minutos Faltando três voltas Quatro Esse Jeff, viu, mano? Tem gente que defende esse traste Agora sim, ali na frente São eles Chegamos Não chegamos ainda Estamos de olho Estamos com 10 do John John, né Se não me engano Bom, não sei quanto eles têm de punição ali Mesmo se eu tentar Ou se ultrapassar Podemos perder a posição depois Quando eu dou uma puxada Saio da pista e volto É que eu li os comentários, tá? Eu tirei a atenção um segundo ali Foda, mano Tá de boa, Jeff Tempo, estamos só a uma volta da meta Mais de novo para a mistura 2 A diferença de tempo para o carro de trás É 3,8 segundos Ok, confirmado Opa, opa Olha os dois Fiquei emocionado agora Com quase a rodada dos dois ali Meu pneu também já está Querendo zoar já Chega aí, galera Chega aí para essa briga aqui Deve ter zoado o bico Joe Joe usou o seu bico, Flávio? Olha, vai ser uma última volta boa, hein? Vai ser uma última volta boa Vambora Cala a boca, Jeff É muito bom, né, mano? Você se liberta, tá ligado? Vai sobrar, hein? Vai sobrar, hein? Vai ser um final emocionante Vai ser um final emocionante Tive que segurar para não bater Tive que segurar agora para não bater Três Será que cabe em três? Acabe em três Fiquei na rabeirinha aqui, hein? Fiquei na rabeirinha Foi para a conta Parecia uma naja agora Deu o bote, mano Só fui no bote agora Para cima do Joe Joe Vai, Joe Vamos tomar, hein? Vamos tomar sufoco por trás também Ô, louco Vambora Vambora Combustível três Vai ser todo mundo com a asa aberta aqui Ah, não Aí não Aí é forçar Não, aí não Pô, aí não Aí não, né, mano? Aí é forçar, na moral Aí é forçar demais, velho Na moral É forçar muito aí Porra, velho Nada de sacanagem, né, mano? Vou forçar igual ele forçou, mano Para forçar, a gente vai forçar Eu ainda caí Mano, eu ia perder várias posições, tá ligado? Eu tinha muita punição Não tinha porquê você Você tentar alguma coisa Bugou para mim Bom, para mim não bugou, não Ó, terminamos Ó, mesmo assim Estamos na frente do Flávio ali, ó Olha a justiça aí, ó Olha a justiça aí, mano Flávio, não tem como olhar, mano Você, você forçou, velho Você forçou e depois feijou ainda, mano Se quiser forçar ali, você pode forçar Mas você mantém por dentro ali, Katsu Você forçou E jogou para a esquerda depois É só você rever a live, mano Bom, mesmo assim, ó Terminamos ali em quarto lugar Na justiça das justiças Primeiro lugar ali para o Wandy Suzumaki Caraca, voou, né? Voou, voou De boa, Flávio É nóis Não dá raiva É raiva, velho Não tem jeito Mas você podia ter segurado, mano Podia Desculpa E é isso, cara Eu vou ficando por aqui, então Mano, tamo junto Valeu Até mais Tchau Legenda Adriana Zanotto